Então, esse daqui é o vídeo só em edição para explicar melhor o que é o efeito Doppler. Então, tem um ponto e ele vai emitir ondas. Pode ser um caminhão, um pato, qualquer coisa. Vai um pato emitindo ondas num lago ou uma estrela emitindo luz. Então, ele vai continuar jogando. O efeito Doppler só acontece quando começa a se mover. Então, está mexendo para cá. Então, aqui vai para frente e aqui para trás. Certo. Se eu tenho alguém que está olhando, aqui vai ter uma frequência maior. Você vê, né? E se passa, aqui fica maior. Aí tem uma frequência menor. Aí, isso significa que aqui a gente vai escutar mais grave do que se a gente estivesse do outro lado. Então, eu vou mostrar aqui uma definição. É a mudança aparente na frequência de uma onda causada por um movimento relativo entre a fonte das ondas e o observador. E o que o radar de Doppler vai fazer é que ele vai ver a frequência disso e ele vai ver, ah, aqui está devagar e aqui está rápido. E ele vai fazer a conta. Aí, isso da conta eu não sei direito, mas é assim que funciona. E aí, isso da conta eu não sei direito, mas é assim que funciona. E aí, isso da conta eu não sei direito, mas é assim que funciona. E aí, isso da conta eu não sei direito, mas é assim que funciona.